Pessoal, nesse vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês, é explicar a vocês, melhor dizendo, como surgiu o Jiu-Jitsu no Brasil e como ele veio pra cá, quem trouxe, beleza? Então na sequência vocês conferem. Então pessoal, quem trouxe o Jiu-Jitsu pro Brasil foi o Kone Koma, beleza? Ele veio aqui pro Brasil fazer apresentações, lutas em 1915, beleza? Em 1916 ele conheceu Gastão Gracie, que se interessou, deviu fã do Jiu-Jitsu do Kone Koma e pediu pra ele ensinar o filho dele, mais velho, né? Levou o filho dele mais velho pra treinar, que foi Carlos Gracie, no caso, com 15 anos na época. Ele levou o Carlos pra treinar e nisso o Carlos gostou do Jiu-Jitsu, adaptou o Jiu-Jitsu pra ele. E aos 19 anos, né? Tipo, ele seguiu carreira, mesmo, como lutador, que aos 19 anos ele levou toda a sua família pro Rio de Janeiro, começou a morar lá, mas ele saiu, começou a fazer palestras, lutas em Minas Gerais, São Paulo, certo? Em 1925 ele voltou pro Rio de Janeiro, onde começou a abrir a primeira academia Gracie, com Osvaldo e Gastão, seus dois irmãos, beleza? Então essa foi a primeira academia Gracie, aqui no Brasil, foi deles, e tipo, como eu falei, quem trouxe foi o Kone Koma, entendeu? Mas quem desenvolveu aqui, adaptou o Jiu-Jitsu brasileiro, foi a família Gracie, Carlos Gracie, Hélio Gracie, certo? Qual é a diferença mais, assim, a diferença entre o Jiu-Jitsu brasileiro e o tradicional japonês? Porque o tradicional japonês, ele foca mais em quedas, em projeções, e o Jiu-Jitsu tradicional brasileiro, ele é que é uma luta mais no chão, uma luta mais no solo, que foi desenvolvida por Carlos e Hélio, beleza? Então, pessoal, foi uma rápida explicação pra vocês, como veio o Jiu-Jitsu aqui pro Brasil, como se desenvolveu também. Quem é do Jiu-Jitsu, com certeza já sabe, que foi a família Gracie, que difundiu o Jiu-Jitsu aqui no Brasil, mas eu queria só trazer pra vocês, quem realmente trouxe, quem mostrou o Jiu-Jitsu pra família Gracie, que foi o Kone Koma, né? Que tipo, naquele tempo, ele era um dos melhores lutadores do Japão, beleza? Ele é japonês, então ele trouxe o Jiu-Jitsu pro Brasil, o Gastão, igual eu falei, gostou, viu que era uma arte boa, ensinou pro filho dele, Carlos, e Carlos começou essa linhagem, Hélio, e de Hélio, os filhos dele, Rickson, Rolls, que é o filho de Carlos, no caso, Rickson, Rolls, quem mais? Royce, beleza? Esse Rickson, já falei Rickson, né? Esses caras foram, tipo, os filhos de Carlos e Hélio, os dois irmãos, beleza? Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo, não se esqueçam, se inscrevam no canal aí, beleza? Me segue no Instagram também, ó, esse é o meu Instagram, deixa o like, é muito importante, pessoal. Vocês estão assistindo muitos vídeos e não estão deixando um like, deixa aí que fortalece o canal aqui, vai deixar ele mais recomendável pro YouTube, YouTube vai entender que vocês estão gostando dos meus vídeos, toda vez que eu postar vídeo novo, eles vão mandar pra vocês, beleza? Então, tamo junto, galera. Usss!